Nós estamos aqui com o Paulo Botelho do Conselho da Parque Máquinas, uma das empresas mais atuantes no agro em patrocínio região. A Parque Máquinas mais uma vez presente no Seminário do Café. Mais uma vez aqui, junto com o pessoal da organização do seminário, parabenizar o Osvaldo, que é o presidente da CARPA, pelo evento. E nós aqui, mais uma vez, aproveitar a oportunidade para convidar os nossos clientes, aqueles que sempre acreditou no nosso trabalho, que vêm nos visitar para prestigiar o evento, prestigiar o seminário e também a oportunidade para realizar negócio aqui no nosso estande. E o que a Parque Máquinas traz de novidade para o seminário? Então, toda linha para o café, tratores, adubadeiras, trinchas, carretas, roçadeiras. E temos também tecnologia para oferecer aos nossos clientes. Quem tiver oportunidade de visitar, seja bem-vindos ao nosso estande. E, mais uma vez, reforçando o convite para que venha realizar negócio também. Bom, e além de tudo isso que você apresentou, inclusive nós estamos mostrando de fundo, hoje a Parque Máquinas atua, inclusive, na área de drones, dando suporte à agricultura de precisão. É um negócio novo, nós estamos aprendendo, eu acho que não é só para nós que é novo, mas é uma coisa que não vai voltar mais, que tem um futuro aí pela frente. E a gente presta serviço também com o drone e também comercializa drones. Muito obrigado, Paulo. Sucesso aí para vocês. Eu que agradeço a oportunidade.